Opa, acho que estamos on. Boa noite a todos e todas, vamos começar mais um bate-papo, antes eu gostaria de pedir para todo mundo curtir e compartilhar a live, dar uma cortadinha aqui na câmera, nos próximos dias eu vou arrumar uma musiquinha também, para ficar mais divertido, botar de fundo, bem suave, vamos compartilhar aí para a gente ter mais espectadores, telespectadores, internautas, seguidores, curtidores, apoiadores da causa Lula Livre, Free Lula, depois eu vou trocar essa vinhetinha aí, vou colocar uma em português, gosto mais, talvez deixe as duas, mas é importante em português. Vou fazer alguns comentários rápidos também e breve sobre algumas outras coisas que já aconteceram ou que eu captei agora à tarde, no período da tarde, teve muita coisa que passou batido pela manhã e agora é preciso a gente atualizar as informações, não é isso? Eu estou sem retorno aqui galera, estou tentando acertar o retorno para poder começar aqui a nossa brincadeira, mas só para já ir adiantando, pera um pouquinho, minutinho, 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 minutinho que vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo, está quase, estou abrindo aqui o celular, tem gente que consegue fazer as duas coisas, raciocinar, falar, duas coisas, não mais de duas, raciocinar, falar, observar o que está acontecendo na tela, ainda olhar o celular e tudo ainda dá certo, né? Acho que eu não sou desses não, eu quero compartilhar nos grupos, a live, para a gente ter bastante alcance, muito importante nesse momento a gente fazer chegar o maior número de pessoas possíveis, nossas conversas, nossos bate-papos, então vamos lá, vamos compartilhar uma vez aqui, vamos ver aqui o que vai dar e vamos começar a nossa brincadeira, nosso bate-papo, tem muita coisa legal, tem muita coisa legal, legal entre aspas, né? porque nessa conjuntura não há, a gente não tem muita coisa legal, né? A gente tem muita coisa estranha, tem muita coisa esquisita, tem muita coisa que a gente lamenta por estar acontecendo no nosso país, mas infelizmente está acontecendo, está acontecendo, vamos começar então, vamos começar com o nosso bate-papo, quem for... Opa, vamos baixar o retorno, quem for entrando, gostaria muito que vocês comentassem de onde vocês são e tal, para a gente ir trocando essa ideia, muito importante nisso, tem que ser uma via de mão dupla, um bate-volta, do contrário a gente corre o risco de ficar falando sozinho, não é verdade? Então, quem for entrando na transmissão, pode... Então, vamos começar aqui com a manchete do G1, né? Na hora que eu postei no Instagram, no Facebook, era de duas horas atrás, era umas seis horas, deve ter sido em volta das quatro. A manchete do G1, olha que bonito! O que pensa a nova Câmara sobre privatizar estatais? Olha que bonitinho! E aí, a manchete, a sub-manchete, o subtítulo da matéria. A maioria dos deputados eleitos é favorável a privatizar as estatais. A maioria dos deputados que eu elegi, você elegeu... Mentira! O que eu elegi, não. E eu acho que o que vocês também elegeram, também não é favorável a estatização das... A privatização das estatais, não. Então, vamos limpar aqui o terreno. Quem é favorável à privatização das estatais são os deputados colpistas, latrões, corruptos. São aqueles mesmos deputados que eu comentei no dia anterior, que devem mais de 660 milhões para a União em impostos sonegados. Essa turma devedora da União, ou seja, deve para a União, deve para o povo, né? É que é a favor de privatizar todas as estatais, ou pelo menos uma parte, enfim. E privatização de estatais, caso vocês não saibam o que é, mas vocês sabem, porque só tem gente inteligente aqui nessa página, não é verdade? Né? A gente não... O nome da página é inteligência acima da mídia. Privatização significa o seguinte, mais roubo para o povo brasileiro. Né? Só para entender, para ficar mais claro. O povo brasileiro, através dos seus impostos, no caso do Brasil, que é baseado no consumo, não é pequeno. Proporcionalmente, o trabalhador paga mais do que a classe média, média alta. Paga mais impostos do que os super fortunas, os super ricos. Então, é esse povo, né? 200 milhões de habitantes, mais 206 milhões de habitantes, é que constroem, tijolinho por tijolinho, cada pedaço dessas estatais que estão aí, das que sobraram, daquelas que o Fernando Henrique não conseguiu vender e que os estados, no mesmo período, a exemplo, de alguns governadores, como, por exemplo, os tucanos em São Paulo, o PSDB também, os tucanos no Paraná, na época do Jaime Lerner, né? Alinhado com o governo federal, não conseguiram vender. Então, o povo, com o seu dinheiro de impostos, junta, 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 constrói, consolida as estatais. É assim com todas as estatais. As estatais não têm dinheiro de cartola, não têm dinheiro mágico lá, tem dinheiro do povo. Então, o povo constrói. E aí vem um governo privatista e quer, mais uma vez, roubar o povo. O dinheiro que o povo juntou em todos esses anos, vamos pensar na Petrobras, na CSN, que foi vendida, na Vale do Rio Doce, que foi vendida. Vamos pensar nessas três empresas. O povo é que construiu todas elas. E aí vem um governo privatista e acha que é melhor para o país privatizar, vender tudo. Quem que vai comprar? Quem que vai comprar a preço de banana? Os mesmos financiadores de campanha dessa galera que está lá, devendo de R$ 660 milhões. No mínimo, fora outros processos que já estão respondendo. Então, percebam, a nova Câmara não vota favorável ao povo brasileiro. Não vota favorável, não vai votar jamais. Pessoal, então esse é o primeiro tema aí, para a gente ir esquentando os tamborins. Eu quero pedir para vocês, mais uma vez, para a gente compartilhar isso, compartilhar essa live, compartilhar a transmissão, curtir a página no Facebook, correr lá no Instagram, seguir a gente no Instagram também, no Twitter, no YouTube. No YouTube, a gente está com pouquíssimas inscrições ainda, mas nós vamos chegar lá. Enquanto eu vou compartilhando aqui, vocês podem ir fazendo a mesma coisa. Meu celular está uma bela porcaria, viu gente? Meu Deus, que celular é esse? O celular está horrível. Não consigo, não consigo, não consigo. Ah, tá, peraí. Destravou. Destravou, mas travou de novo. Poxa, caramba. Beleza, vou deixar para lá isso, porque senão nós não vamos conseguir tocar. Vamos deixar quieto esse negócio. Vamos seguir o nosso barquinho aqui. Próximo assunto. Próximo assunto, então, interessante para a gente conversar um pouquinho. Próximo assunto. Próximo assunto é o chanceler brasileiro. O chanceler brasileiro, escolhido pelo Bolsonaro, o cara que já deu algumas, soltou já algumas pérolas, algumas pérolas por aí, diz que vai trabalhar contra, olha só, a afirmação do nosso chanceler, do cara que vai cuidar das relações internacionais do Brasil, do seu Brasil, do nosso Brasil, do meu Brasil. É, o cara disse que vai trabalhar, caramba, eu não consigo achar aqui o negócio. Cadê, 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 cadê? É isso aqui. O chanceler de Bolsonaro diz que vai trabalhar para combater, vai combater com muita força, muita veemência, as abortistas, as pautas abortistas e também as pautas anticristãs. Olha que bonito que esse rapaz vai fazer. Vem dele cuidar das relações exteriores, vem dele cuidar da diplomacia, ele vai combater as pautas abortistas e as pautas anticristãs. É inacreditável o negócio desse. Vai cuidar do que você vai ser pago para fazer, meu jovem. Você não vai ser pago para fazer isso não. Quem cuida de pauta abortista, que essa fala nem existe, pauta abortista, olha que coisa mais absurda de um chanceler dizer. Não existe pauta abortista. O que existe é pauta de saúde. Saúde das mulheres. Essa pauta existe. Ela é real. Se é da sua conta, acho que não é da sua conta não. Sua pasta é outra. Ou você vai querer interferir, ou o chanceler vai querer interferir. O chanceler vai querer interferir na soberania dos outros países por onde ele vai transitar, ou ao menos tentar. Com essa burrice, não sei não se ele vai conseguir. Então, pauta abortista não existe. Existe pauta de saúde pública, que no Brasil não é levada a sério. Mas, pauta de saúde pública da mulher, que no Brasil não é levada a sério. Pauta de saúde pública relacionada à mulher, que no Brasil não é levada a sério. Deu para entender? É isso. Nós estamos falando aqui de saúde pública, nós estamos falando aqui de direitos humanos. E estamos falando aqui de direitos civis. O direito da mulher sobre o seu próprio corpo. Não tem nada de abortismo. Não tem nada de abortista, meu caro colega. Não há pautas abortistas. Há debates, deveria pelo menos, debates sobre direitos. Sobre a mulher poder decidir sobre o seu próprio corpo. Mais ou menos aí que a coisa funciona. Partindo para outro lado, partindo para outro lado do debate, não falei, né? Não falei das pautas anticristãs. Peraí, meu querido, isso é importante falar. Tem que ser falado. Porque um Estado, um Estado laico, não pode haver uma babaquice dessa envergadura. Não pode haver um chanceler ou qualquer ministro de Estado falar de pautas anticristãs, que vai combater as pautas anticristãs. Peraí. Pautas anticristãs? E o anti-candomblé que existe? E a anti-umbanda? E o anti-espiritismo? E o anti-budismo? E os antes todos, outras religiões? Vai ter combate também? Nós vamos virar um... Que país nós vamos virar? Então, galera, nós estamos indo num bom caminho. Você não acha? Pensa num negócio bem encaminhado. Está muito bem encaminhado. Como está bem encaminhado? Deixa eu dar uma olhadinha nos comentários, para a gente partir para o próximo assunto. Miguel Cordeiro. Márcio Santos. Boa noite. Boa noite, Márcio. Companheiro. Dayan. Lá de... Lá de... Do Rio de Janeiro. E vou ficar com a parte boa e deixar a parte podre para o governo. Igual foi a Telebrásia, o Banerja aqui no Rio de Janeiro, entre outras. É isso aí, Márcio. Esta é o Banestado, aqui no Paraná, que foi investigado e julgado pelo próprio Sérgio Moro. Então, nós estamos bem arrumados com o negócio de privatização. Galera, vamos compartilhar isso. Mas eu vou ter que parar de ler um pouquinho os comentários aqui, para eu dar uma compartilhadinha. E aí a gente vai conversando enquanto isso. Próximo assunto é um assunto engraçado, né? Cômico, para não dizer trágico, né? Para não dizer dramático. O portal Catraca Livre, que é um portal de esquerda, um portal progressista, muito respeitado na mídia alternativa brasileira, colocou lá uma manchete. Agora de tarde. Ratinho proíbe o humorista de imitar Jair Bolsonaro em seu programa. Uai? Mas não era proibido proibir? Como é que funciona isso? Não era proibido proibir? Ou as imitações do Lula por aí afora não estão todas, não estavam e ainda não estão todas liberadas? Em algum dia, alguém proibiu algum humorista de imitar Lula, Dilma e outras personalidades políticas no Brasil? Ora, seu ratinho, deixa eu te fanfarronice. Deixa eu te fanfarronice. Todos sabem a quem você representa. E aí, meu queridão? Dá um papo pra tu. Te conheço. Eu te conheço. Né? Não vou falar, mas eu te conheço. Sei. Eu sei como é que funciona. Então, você está de rabo preso, ratinho. Até o pescoço com essa turma. Você sabe disso. Então, ninguém pode caricaturizar ainda mais o seu presidentinho, que já é uma caricatura ambulante. Gente, a Karina Vitral falou hoje no Twitter, Bolsonaro, hoje ou ontem, não me lembro, Bolsonaro é um tweet. Ou seja, ele não consegue se expressar em mais de 240 caracteres. Esse é o presidente que a gente tem. Esse é o presidente que a gente tem. Se você falar que não pode imitar o Jair Bolsonaro, aí, galera, tem... A gente vai por um caminho muito esquisito. A gente vai por um caminho muito estranho, muito esquisito mesmo. Que é as proibições. A escola sem partida. O professor não pode falar de gênero, né? Não pode falar de gênero. Os caras não sabem nem o que é debate de gênero. Passei aqui também, passamos aqui também na IAM. Um documentário muito legal lá do Rio Grande do Sul, falando sobre a escola sem partida. Conselho vocês a ouvirem. O professor não vai poder ir de camiseta vermelha. Essa camiseta aqui, vocês podem ver, é do partido de esquerda. Também não vai poder. Daqui a pouco estão proibindo tudo, até você pensar. E o governo nem começou ainda. O governo do Bolsonaro nem começou. E aí? Como é que vai ser? Como é que vai ser essa boniteza, essa lindeza de governo que ainda sequer começou? Vamos fazer um último compartilhamento e vamos tocar o nosso barco, né? Então, o Ratinho é uma comédia, né? O programa dele, uma vez eu vi num vidro traseiro de ônibus, de ônibus não, numa pichação lá em São Paulo, não me lembro o bairro, escrito assim, programa do Ratinho, né? Porque ele estava no SPT ainda. Se fechar, se cobrir, vira um circo. Se fechar, vira uma cadeia. Então, é o resumo da ópera, né? Um programa dispensável na sociedade brasileira. Então, é mais ou menos por aí. Próximo assunto. Próximo assunto é interessante. Pesquisa, sai uma pesquisa da XP, XP investimento, né? O mercado, essa do mercado vai longe. Essa do mercado vai longe porque o mercado se deitou e rolou com os boatos, porque o mercado vive de boato, né? O mercado financeiro vive de boato. Sobe bolsa, desce bolsa, sobe ponto, desce ponto, ao sabor das ondas dos boatos todos, né? E Bolsonaro, com toda essa agenda privatista, com toda essa agenda de descumprimento a direitos, de retirada de direitos, de retrocesso, essa agenda amealhou alguns apoios, né? Então, a gente tem o resultado da pesquisa XP, também postada agora à tarde, 75%, segundo a pesquisa, que é para o telefone, tem expectativa positiva sobre o governo Bolsonaro. Hum, rapaz do céu. 75% tem expectativa positiva. O que que vai ser desse Brasil, hein? Sabe o que que vai ser? Esse 75% tem expectativa positiva? Ainda não entenderam, ainda não entenderam o que que é que vai acontecer com eles. Muito em breve, num prazo bem curtinho, a casa vai cair para o lado deles e para nós também. Nós que não temos nada a ver com esse rolo, nós que não votamos em Bolsonaro, nós que votamos e optamos pela democracia, nós que queríamos o presidente Lula concorrendo, nós vamos sofrer também, mas pelo menos o consolo mínimo que seja, nós não compactuamos com essa palhaçada. E esses 75% vão cair do cavalo, vão cair do cavalo. Já tem alguns caindo, já tem alguns entendendo o que que é que está acontecendo, o que que vai acontecer a partir do ano que vem e se não entendeu ainda, vai entender. Ah, detalhe, a entrevista, a pesquisa, ela foi feita, ela foi publicada no site direitista O Antagonista, né? O Antagonista, o Lávio Carvalho, o outro bonitão da Globo lá, o Noblá, é esse povo que está lá, né? Pessoal, vamos lá, vamos falando de onde vocês são, estou falando sozinho aqui, o Márcio fez uns comentários legais, bem pertinentes, queria mais comentários para a gente passar para o próximo assunto, que aí tem a ver um pouco com o mercado financeiro que eu citei na fala anterior. Então, olha lá, Infomoney, por que o estrangeiro está saindo do Brasil mesmo após a vitória? É um artigo chato, mais chato, um artigo muito chato. Um artigo bem chato falando sobre essa parte de investimento, fala sobre bolsa, sobre pontos, sobe pontos, desce pontos, dólar sobe, desce, taxas de investimento de capital estrangeiro, crescimento da indústria, é um artigo nessa linha. Detalhe, já encaminhei na fala anterior, houve uma superestimação desta agenda do Bolsonaro e do próprio Bolsonaro. Quando se tem 75%, 75% de aprovação é uma superestimativa, não é real, porque acreditava-se que Bolsonaro, toda a sua cúpula, liderada pelo Paulo Guedes, o Poço Ipiranga, fosse capaz de construir uma teia de articulação para pôr em prática todo o retrocesso que é o projeto de governo de Bolsonaro, que nem é um projeto, é uma coisa, é uma coisa, porque não tem povo lá. Se não tem povo lá, não é projeto. Então, o estrangeiro já está desanimando. Então, não só fisicamente os estrangeiros estão saindo do Brasil, como o capital estrangeiro está saindo do Brasil, não acreditando que o Bolsonaro seja capaz de implantar o que ele disse que ia fazer. E se implantar, não na totalidade. E se tentar, também não tem capacidade de articulação para amealhar os apoios que ele precisa no Congresso. Então, o texto da InfoMoney vai nessa linha. Vai um pouco nessa linha. Comentários nenhum ainda. Opa! Francisca Fortes, estou acabando de ler, deve estar com delay, mas eu estou lendo tudo, beleza? Verdade. Isso tudo em poucas palavras. Vamos. Alguns vão cair na real, é isso mesmo. Próximo assunto. Frente de magistrados quer reverter o fim do auxílio moradia. O Estadão quer reverter mesmo, porque quem está no andar de cima não quer descer nenhum degrauzinho. O problema é a grande cortina de fumaça. Eles não querem perder nenhum privilégio. Eles querem o auxílio moradia, eles querem o reajuste de 16%, mas eles não querem perder nenhum privilégio. Detalhe, isso tudo é cortina de fumaça, porque o que eles queriam mesmo era os 16%. 16%, e aí já é o próximo tema, 16% de reajuste dá um impacto de 1,6 bilhões nas contas públicas. Ao passo que o auxílio moradia, o impacto é de 660 milhões. Mas eles vão fazer esse joguinho de reverter, de não sei o quê, não sei o quê. Talvez faça até uma passeatinha, um protestinho, né? Os magistrados lá em Brasília tentando reverter um direito que eles perderam. Mas o grande fato é que isso é tudo cortina de fumaça, porque o impacto maior é no reajuste dos 16% que foram acordados com o nosso ilustre, desilustre, golpista maior, presidente interino Temer, né? Porque foi o Temer que aprovou o reajuste salarial. Toma lá da cá, toma lá da cá do Fux, né? Não, se aprova os 16%, BGRS. Não entendi, Francisca. Então a conversa é mais ou menos assim, né? Temer, se aprova os 16%, nós retiramos o auxílio moradia e aí a gente tem uma versão, uma narrativa para enganar os trouxas dos brasileiros. Olha, ele deu 16%, mas ele tirou o auxílio. Baboseira, conversa mole, conversa fiada. Isso é tudo para enganar os trouxas da população brasileira, dos cidadãos brasileiros. Não tem, não tem. É 1,6 bi de impacto salarial, os 16%. E tem toma lá da cá, toma lá da cá sim, senhor. Então se aprova isso que eu te dou aquilo e a gente sabe o que está rolando no Brasil. Os retrocessos todos no campo popular é fruto dessa esquizofrenia e dessa prostituição entre os três poderes. Executivo, legislativo e judiciário. E o golpe segue, né? O golpe segue. Vamos lá a mais, a mais um tema. Um tema importante, aí a gente já vai se encaminhando para o final da live, uma live mais curta hoje. Porque afinal de contas já está tarde, já é quase nove horas e eu ainda não jantei. Então vamos à última. Então o último tema é muito simples, não muito simples assim, bem interessante. Que é, olha que bonito, no G1 também. A Receita Federal aponta possível afronta de deucídio à cor de delação premiada. Olha, olha, afronta, a delação premiada em si já é uma afronta. Você pegar um depoimento de uma pessoa que está enrolada até o pescoço, prestes a ser presa, prestes a perder seu patrimônio, né? Um juiz forçando uma barra, tem muita delação, fica beleza, tá ok, mas a gente sabe que não é bem assim. Não há prova, por exemplo, no caso do Lula, Lula livre. Não há provas contundentes, concretas, materiais para condenar o Lula em nenhum dos processos que apresentaram até agora. No entanto, ele está lá por conta de delação premiada. Todos os delatores já saíram da cadeia. Uma boa parte já saiu. O próprio Alberto Youssef, que é o faraó das delações premiadas, que estava envolvido, inclusive, no processo do mensalão, livre, leve e solto, prisão domiciliar, gozando do seu patrimônio, roubado do povo. Então, a delação premiada é uma piada. O Delcídio, afrontando o acordo da delação premiada, como assim afrontando? A instituição da delação premiada tinha que ser revista. Mas sabe quando que vai rever com o super Sérgio Moro no comando do Ministério da Justiça? Nunca. Nunca. Nós já estamos vivendo um estado repressor, um estado que usa do lawfare, usa das leis para perseguir seus adversários. Estão fazendo isso claramente com o presidente Lula. Então, fizeram isso, deram um verniz de legalidade para o impeachment da Dilma. E aí a gente tem esse papinho, me economiza. Deixa eu ver. Então, pessoal, é isso. É isso que a gente tem. A nossa mídia tem apresentado aí as garras. A gente precisa ir fazendo as leituras necessárias, porque realmente é muito, muito, muito complexa a situação, mas a gente junto consegue fazer a resistência. Isso que é importante. Todo mundo fazendo a resistência na medida do possível. Quero reforçar aqui, para encerrar, quero reforçar o convite da Casa Lula para o pessoal descer para Curitiba e passar o Natal com o Lula. Quero pedir para a galera também curtir a página da Casa Lula, resistência e luta. A gente tem lá todo dia, bom dia, boa tarde, boa noite, e outras matérias pertinentes à vigília. E pedir também para vocês curtirem e compartilharem aí as nossas mídias, né? Aqui a página do Facebook, aqui Instagram, Twitter, e principalmente o YouTube, para a gente dar uma turbinada no nosso YouTube, para a gente dar, porque tem uma plataforma mais amigável no YouTube para a gente trabalhar. Beleza, galera? Acho que é isso. Obrigado pela audiência, pela paciência. Obrigado por emprestar os seus ouvidos para um desabafo. Eu falo sempre que isso aqui não é jornalismo, é comunicação. Eu estou me comunicando com vocês, por isso que eu gosto de comentário. Porque eu falo, vocês falam de volta, e a gente vai nessa dialética aprendendo juntos, todo mundo junto, misturado. Beleza? Fui. Vamos nessa.